Audiojungle Há 10 anos que a gente trabalha com o algodão como produtor Mas a gente trabalhou antes disso na empresa que eu conheci o algodão Foi na S&C E lá eu trabalhei uns 3 anos E depois eu comecei a contar com o produtor Há uns 3 anos que eu estou no mercado do algodão A Bayer a gente já vem trabalhando há mais de 8 anos juntos A parceria todo ano a gente renova ela E está junto plantando materiais A Bayer nos apoiando com o financiamento de insumos com a gente E é uma parceria que está dando certo O produto tem que ser renovado Então quando a gente como produtor precisa do suporte Ela está pronta a nos atender E a gente quando precisa também a gente retribui De uma forma plantando os materiais da Ivermax E utilizando os produtos do Bayer Com certeza, é positivo Não só pela parceria, mas porque os produtos são bons Esse ano eu plantei 100% da área com o Ivermax E tivemos um sucesso, a melhor média dos 10 anos Então foi nessa safra 318 arompos por hectare Sendo que tivemos um rendimento de pluma de 42% No Fibermax 944 L E 39.6% no Fibermax 905 L A agricultura é muito dinâmica Então a cada ano tem novos materiais Novas tecnologias E a gente tem que experimentar um pouquinho a cada ano Então a gente vai estar plantando no próximo ano Alguns materiais lançamentos da Bayer E para depois no futuro próximo Aumentar esse percentual dentro do portfólio Aumentar esse percentual dentro do portfólio Obrigado.